Boa pessoal, vídeo novo aqui no canal Ribaslow HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Então, bora lá reagir às batalhas, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas, deixa nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça a reação e eu espero que você entenda de verdade o que o turminho dá as regras, então todos os vídeos serão de reação. É isso, bora lá, bora, 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 bora. Rima antiga, tipos da seca, quer dar selinho na ebe, depois não reclama se a lilinha te deixa careca. Sabe muito bem meu mano, esse é que é parada, pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista, se eu dar o selinho na ebe é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista. Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico, porque você parceiro vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher, então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Rima antiga, bora, bora, bora. Rima antiga, bora, 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 O argumento contra você, Chorão, cê tá reclamando? Uau, haha, tente a maçã, né? Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim Ele não pegou o meu argumento, esse parceiro ruim, mas só trava Aê, cuzão, vou ter na MC, cê pegou e montou, distorceu minhas palavras Boa E mais em 3, 2, 1, e mais! Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado, não, mas você fica nas costas Depois dessa batalha, cê vai sair com a cara roxa Manda punch, faz assim, mas contra mim, te falta a força Com certeza eu tô sabendo, cê não faz R.A.P E o pé do verde da norte é pronto pra te bater Zona norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Prada maçã, né? Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte Cê vai conhecer o canino do monstro da zona norte Mostro de night, da hora, da hora Calma, 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 ei Da zona norte, você sabe, eu também vim Mas calma, porque é minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o round pit down pit irmão do gato de bota Ha, ha, ha O brejo inspirado Fala do pix, mas faltou o jogo de cintura 3, 2, 1, rima É, a minha rima ela é habituada E por esse motivo eu sempre tô na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa O curupira é do tipo que assassinos botam cor de rosa Você sabe que eu vou te batendo Vem comigo, seu bicho é bom, é que eu tô desenvolvendo Uau 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 hahaha uau uau AÓ Essa porra agora quando eu começar a mandar meu fim Cê falou mesmo que ia me matar, só que não vai conseguir Pois agora eu te mostro, cê pode ser um puto de pares ou burica MC É, mesmo ganhando eu perdendo, não imita ninguém, dá só a Lili Então seja Lili, mas mesmo assim eu sou referência Pra vários eu crio tendência, mas seu verso pra mim foi de otário Teve falar de relacionamento várias fitas, mas minha irmã que é eterna Falou que eu tenho frio, o frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas Não tô entendendo o seguinte, ele é otário Como assim, ele tá gritando o que essa rima, ele não entregou, só caguei, só pra caralho Você não tá entendendo, freestyle ainda é informação Não é só fazer sonoplastia, essa porra aqui é criação Essa porra aqui é criação, rima improvisada O freestyle é falar coisa séria, falando da minha ex-namorada Não, não, não Não, não, não O freestyle é seu limite, cê fala de relacionamento no passado Relacionamento que eu tenho é só cupide Ooooooooh Galera cê acha legal, fala que não precisa disso, mas já levou Batalha pro pessoal, essa aqui é a diferença Por isso que você é sua hipocrisia Cê paga mesmo de influenciador, só que é aquele que só desinfluencia Uau O Brenos amassando, mano. O Brenos amassando, mano. Rapaziada. O que? 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 Não entendo nada, você só tentando fazer o flow de pega mais E. Eu tô tentando, eu tô conseguindo quando o beat bate fácil, mano. Eu sou coringa maturrina, então cala a boca. Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de touca. Eu não tô de touca que é essa? Isso daqui é meu cabelo, só burrice, me estreza. Boa. O que é isso? Dara, dara, rapaziada Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 ABCs Agradeço você de coração Sempre pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, todo dia vai ter vídeo novo aqui Mas bora falar sobre as batalhas Bora falar sobre as batalhas Eu sei que vocês gostaram A primeira batalha, Kante vs Magrão Rapaziada, pra mim deu Kante A segunda batalha, Prado vs Brenos Pra mim deu Brenos JP vs Black Panther, pra mim deu JP Brenos vs Lili, deu Brenos Brenos vs Brenos vs Lili, deu Brenos Brenos vs Lilvi Deu Brenos, essa é rapaziada, essa é a minha opinião Deixa nos comentários o que você acha Tamo junto, é nóis, falou